Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu estou trazendo uma nova addon de Black Cover A Black Cover Y3 pra vocês galera Eu peço aquele apoio de sempre pra deixar aquele like fera pra ajudar o canal Inscreva-se no canal, só pra ver se compartilha o vídeo com todo mundo Pra dar aquela forcinha, pra quem não sabe galera, essa é uma addon nova de Black Cover Se você não assistiu o Black Cover, eu só vou dizer Só lamento por você que o anime é incrível, é um dos meus animes favoritos galera E eu vou mostrar pra vocês os Grimorios, poderes e habilidades e muito mais coisa Tudo que tem nessa addon eu vou mostrar agora pra vocês Mas, então bora pro vídeo e vamos nessa galera Vamos que vamos galera, comente aí nos comentários se você assistiu ou não Black Cover Tá galera, o primeiro item aqui, eu não gosto de ver muito vermelho porque pode ficar até ruim Pra enxergar isso daqui galera, que é as missões aqui ó Você vai ter aqui as missãozinhas pra tá fazendo, aqui ó, vai ter várias missões ó Então você vai clicando aqui e vai liberando as missões pra você fazer É, você derrotar alguns inimigos e tal Tem aqui isso daqui, que é uma Lucky Block ganhando o modo inicial Modo inicial Você ganha também o negócio, o, o, eu esqueci o nome que no começo fala Do touro negro, o manto, o manto dos touro negro Tem aqui o sisteminha de menu, explicando um pouco Aqui ó, a cada 10 level você vai ganhar mais 10 de vida Tá tudo bem A sua vida vai encher ao chegar ao nível certo, ok No caso de tomar dano de vida não encher rápido e sozinho, por exemplo, por efeito instantâneo Tá, eu entendo isso Todas as crafts são feitas por uma craft table Uma craft table específica que é feita com mana e madeira, ok Se você ganhar mana, mana e level ou matar magos Pra você ganhar mana, você mata magos e ganha level também Além dos Grimoros, existem vários outros itens mágicos, poderosos que você pode estar usando E tal Resumidamente, é... eu não sei Zoeira, galera Zoeira, galera Mas o ruim é que eu não vejo essa banca de trabalho, ó Nós temos outros Lucky Blocks aqui Que nada mais é do que a Lucky Blocks de Grimoros e a Lucky Blocks de Capitães Galera, o anime em si tem vários capitães Ainda não tem todos Mas tem, são as três Lucky Blocks que você consegue A Lucky Blocks de Capitão A de Grimoros e a de Modo Inicial São as três que vocês vão ter na addon, claramente Tá, eu vou mostrar primeiro os Grimoros aqui Deixa eu pegar aqui o Grimoros Meu Deus, essa Lucky Blocks não quer ir, vai pro meu inventário isso Vamos pegar aqui a avaliação de Grimoros Aqui, este, 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 este Vou jogar tudo no meu inventário aqui, ó E tá aí pronto Ó, primeiro eu vou começar com o Anti-Magia do Asta Tá aqui, configurações Abrir Grimoros Vai ter aqui, ó Após você colocar em Abrir Grimoros Como vocês podem ver Eu vou ganhar os poderes do Asta Pra quem não sabe, o Asta é um humano comum como eu e vocês Só que a única diferença dele é que ele também não tem mana E nesse mundo ter mana, vamos dizer, é o mais importante Então como ele não tem mana, ele meio que sofre Mas ele conseguiu esse Grimoros Que é o Grimoros de Trevo de cinco folhas Ou o Grimoros Demoníaco Como você preferiria chamar Nesse Grimoros o Asta ganha espadas Claro, ao longo da jornada Vai ter todas as maneiras Primeiro temos aqui a espada clássica dele A espada Anti-Magina Anti-Magina, ó Tem até animaçãozinha pra você utilizar aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Ah, na verdade, dá pra carregar a minha magia aqui, ó Temos também essa daqui Que é outra espada Olha isso, essa daqui já tem um arraio Um raio de alcance maior Mas também é muito lindo e muito forte E temos essa daqui Que é uma Katana Anti-Magina Roubadíssima, fi Talama-lamama Ó o bichinho, Katana Anti-Magina E também tem essa animação incrível Então com três espadas Que vocês podem estar utilizando através desse Grimoros Caso você perder o Grimoros, galera Aí eu não sei o que acontece Deixa eu ver Eu acho que as espadas você só consegue é Galera, ó que legal Você só consegue esses itens Através dos Grimoros Isso é legal porque também não enche o inventário Então você vai ver aqui Tá, vamos pro próximo A Grimoros Tá, esse é o Grimoros da Noemi Que é o Grimoros de água Tá, tendo aqui o primeiro ataque dela Que é basicamente uma bola de água Aqui, ó Bem legal Temos também o segundo ataque dela Que é esse aqui Explosão de água Explosão de água Que é a explosão totalmente envolto de você De água Muito roubada e muito bonita Tem esse daqui Que é o Liberação de água Tipo um Um rio de água Ah, ele transforma tudo em água Roubado até Temos aqui também O Dragão de Água Vamos ver se dá pra ver ele É, não dá pra ver muito bem ele não, galera Mas, sabe Eu vou soltar de novo Mas vamos ver aqui, ó Só dá pra ver a cabecinha do coitado Vai ter o Dragão de Água Pra você também utilizar E temos também A Armadura de Valkyrie Assim, galera A Noem, em si Ela tem esse poder Que meio que veio da mãe dela Que é a Armadura de Valkyrie Aumentando sua força Velocidade Resistência Então você vai ficar muito mais forte Usando essa Armadura de Valkyrie Aqui Da Noem Incrível, galera Gostei que os modos Tipo assim Eles não estão só no Eles não estão no É Jogados aleatórios Você tem que pegar o Grimoros Pra utilizar É realmente útil Tá, esse daqui é o Grimoros De três folhas Do Yame Esse daqui é o Grimoros do Yame O Capitão Yame Dos Trons Negros Tá, primeiro Ele vai ganhar a Katana dele O bicho tem uma Katana Que tem Que ele dá Pro Asta Mas essa Katana aqui Basicamente é um Katana Com Poder da Escuridão Aí ele vai ter aqui o ataque Que é o primeiro Que é Casulo da Escuridão Casulo da Escuridão Serve tanto como proteção Quanto pra prender inimigos Aí ele vai ter aqui o ataque Que eu acho Que é esse O Corte Impulsivo das Trevas Vai ter aqui o Corte Impulsivo das Trevas É só um ataque Só E tem esse daqui Que não é somente um ataque Mas mais de três ataques seguidos Muito forte E muito roubado Um dos Grimoros mais fortes Da Ado Que eu garanto Porque o Yame Ele no anime Galera Ele é muito forte Sim Ele é muito forte mesmo Tá Vamos pro próximo aqui Temos aqui Temos aqui o Grimoros de Quatro Folhas Eu acho que esse Grimoros é do Yuno Mas tá Vem aqui Pronto Abrir Grimoros Beleza do Yuno Primeiro vamos ter aqui O Tornado de Vento Aqui do Yuno E tal Aí depois vamos ter aqui O Pássaro de Vento Que serve pra você voar E tal E temos aqui Eu acho que o próximo É o Casulo de Vento Ele também tem o Casulo dele de Vento Causando dano Em grande área Ele também tem esse daqui Que é o poder dele de Alpha Que ele vai ganhar Essa Lança de Vento Aqui ó Basicamente Mas bem legal também galera Muito bom Claro galera Além dos poderes dele Que eu acho isso muito legal Tem os modos Que eu vou mostrar pra vocês Dos personagens Mas é o Grimoros O Grimoros de Três Folhas Que eu não sei de quem é esse Grimoros aqui Mas eu acho que é do Lux Lux Tá Abrir Grimoros Beleza Ah é o Grimoros dos Espelhos É de quem é esse Grimoros Mesmo esquecido Tá Aí esse daqui tem os poderes dos espelhos Tá Primeiro Você vai ter um espelho só Tacando aqui os poderes Tipo um laser de espelho Mas você pode acertar Vases de inimigos Tá Esse tem aqui Ataque de Três Espelhos Galera Que eu acho que é um ataque Bem mais forte E um ataque de Cinco Espelhos Esse ataque é roubado Olha isso galera É um ataque em área geral Não tem um ponto cego Nesse ataque Olha isso Claro Ele não tem um alcance perfeito Mas ó galera Ele não tem um ponto cego Isso é muito forte Ó Frente e Trás Lado Direito Esquerda Oeste Noeste Tem tudo Nossa é muito forte Tirando as modelagens dos espelhos Que estão incríveis Galera Estão muito bem feitos esses espelhos Tá Vamos aqui pro próximo Grimório Grimório Acho que esse é o Grimório da Árvore Basicamente Mas tá galera Primeiro vamos equipar E vamos aqui ó Ar Abrir o Grimório Abrimos Esse daqui é o Grimório Esse daqui é o Grimório daquele cara Do Capitão Do Alvorece Dourado Sei lá É tipo Ele tem um poder de louva a Deus É isso que eu acho Ele ganha essas lâminas aqui Que são Jack Tem aqui os ataques É tipo um ataque de lâminas E tal E tem também esse outro ataque aqui Que é É Sequência de cortes Esse daqui Apunhamento das lâminas É tipo Ele cria um monte de espinho verde Sinceramente eu não gosto do Grimório dele Não acho ele um personagem muito top E Tá né Vamos pro próximo Eu acho que esse daqui é o dos águias de prata Deixa eu ver aqui Do irmão da Noemi Ahn Não Esse daqui é da Noemi? Ó Não é do Luke Do Luke Tem aqui o poder É Botas de luvas de raios É esse daqui vai te Além de aumentar a sua velocidade Vai te dar resistência Força Essas coisas É o modo inicial Mas muito forte Porque Aumente seus atributos físicos Isso é bem interessante Tem aqui o arco de raios do Luke Legal Esse daqui Vamos ver O arco Ahn Skill Skill Ahn Não tem Arco de relâmpago Tem esse daqui Que é tipo um ataque de raios Tem esse daqui Que é um super raio gigantesco Aqui galera Sério Meu mine Crash Tá galera Voltando aqui Após isso Não usa esse poder Nem vente Nem pente nisso Porque Isso fechou meu mine Então se você usar Eu só lamento Pelo seu celular PC Ou o que que você tiver Que vai explodir Automaticamente na hora Então Lamento por você Mas não utilize Vamos para o próximo Grimório Sendo o Grimório Do quatro folhas Aqui Que tem uma caveirinha Que eu acho Que é o Grimório De chamas Abrir o Grimório Beleza O Grimório De chamas Primeiro Você vai ganhar O taco de fogo Aqui Você vai atacar Bola de fogo Tchum tchum Beisebol de fogo Tem também Um ataque Que é Esse daqui É o taco De beisebol Esse daqui É o ciclone Ciclone de fogo Ciclone de fogo E esse daqui É o Liberar Liberação de fogo Que você queima Tudo em volta Também ganha Aqui a A super vassoura Dele tornado Que é a vassoura Vassoura Motona Aqui ó E tal Para você utilizar Ah não O Grimório Que eu gostaria Não Eu prefiro Do Asta Ainda E tal Mas vamos Para o próximo Aqui Tá Eu vou pegar Esse daqui Ai meu Deus Um Grimório Não sei o que está Acontecendo com o Mine Ou com o meu Mouse Esse é Tá Vamos para o Grimório Da comida Que eu gosto Dele Eu acho ele Bem legal Tá Vamos aqui Abrir Primeiro Tá Esse daqui É o Grimório Eu falo Grimório da comida Que é o Grimório Que você pode invocar Essas ovelinhas Mas você pode invocar Essa ovelinha Topzera Aqui ó Que você vai te ajudar Nas lutas E tal Você vai ganhar Mais força Resistência E tal Para lutar Usando ela Mas aqui ó Ó Ela está batendo Por mim galera Olha isso Ela está batendo Inimigo por mim Isso é muito top Tem também Esse daqui Que você vai trazer Meu Exército de ovelinhas Exército de ovelinhas Exército de ovelinhas Olha galera E através desse exército Você troca mana por comida Mana por comida E tem também aqui O modo nuvem Que é uma nuvem Que você utiliza Que é um ataque de nuvem E tal Mas é bem legal Esse Grimório até Eu gosto até bastante Desse Grimório aqui ó Bem legal mesmo Vamos pro próximo aqui Eu não sei que Grimório é esse Mas vamos pra esse Ah As ovelhinhas Ficou aqui Tá O próximo Grimório Da lista aqui É o Grimório De gelo Você vai ter que poder Congelar Ah Eu acho que esse é o Grimório Do tempo Sai Sai Não quero daqui não Meu inventário ficou lotado Por causa desse Grimório Mas tá Vamos continuar Aqui ó Outro Grimório Outro Grimório Você vai Ó Prisão térmica Esse daqui é uma prisão térmica Esse inimigo Que tem aqui ó Esse daqui que é basicamente Olha aqui lá Eu não sei o que que fazia não galera Eu acho que é regeneração Algo desse tipo galera Mas é um Grimório interessante Temos também por último Esse Grimório aqui Vamos ver que Grimório é esse né Que eu não imagino qual que seja Mas vamos aí Esse é o Grimório de chamas Do Fergo Leão Lá da família Fergo Leão Ó O soco de chamas Tem aqui ó Quatro mãos de chamas aqui e tal Aí tem aqui o ataque Bola de fogo e tal E aquele ataque Que incendiar São ataques de fogo Então tem dois Grimório de chamas Claramente que esse é mais forte Do que o outro Mas é bem interessante Além disso temos aqui Alguns modos dos personagens Do anime em si É Asta Yuno E outros personagens aqui Eu vou pegar todos os modos aqui De todos eles aqui Pra mostrar pra vocês Vamos começar com o meu Protagonista favorito Que é o Asta Temos o modo Asta normal O modo Asta começando Com a antimagia E o modo Asta Com metade do corpo Com a antimagia Temos aqui também Esse daqui Que é o modo da Charlotte E tem o modo Despertar da Charlotte Que é o poder dela Da mana dela 100% Aí tem o modo Esse Grilo Eu falei Grilo O Mago Jack E a evolução dele aqui Com o poder despertado Da mana dele Pra você também utilizar Tá Temos aqui Deixa eu pegar aqui Os outros modos Meu shift tá meio ruimzinho Galera Meu shift não tá gostando de mim não Vai shift aí Agora pegou Agora pegou Aleluia Tá Temos aqui o modo Do look Bem legal Cara de apavorado Do bicho Temos esse daqui Que é do Como o nome dele Magma Magma Temos aqui também O da Noemia O do rei mago Luci Luci Temos aqui o da Como o nome dela Eu esqueci Da Vanessa Gosto também bastante Da Vanessa Temos aqui o do Nosso querido Capitão Aqui o Eu ia falar O Asta O Yami E tem a evolução Que é o poder dele Despertado Com a mana dele Solta Galera Aí temos aqui Os modos Elfos do Yuno Primeiro aqui O modo Elfo normal Elfo despertado E o elfo Com metade do poder Vamos dizer Com quase Com o poder Completo Basicamente Essa é a A de Black Cover Galera A não tá Bem bonita Muito bem feita Qualidade Incrível E muito bom Pra você Que é fã Do anime Você vai jogar E vai se divertir Por muito Muito tempo Além disso Aqui galera Como vocês viram Tem um sistema De missão Tem vários inimigos Personagens Que vocês vão enfrentar Ao longo da sua jornada E muito mais Não esquece de deixar Aqui o like Top Pra ajudar o canal Se inscreva no canal Se for inscrito Compartilha o vídeo Com todo mundo E falou galera E até a próxima